Lutando contra as focas Ensinando a dizer E aí seus puto Expulsei todo mundo de casa E agora vamos gravar Mano no ultimo video eu li um monte de comentário Mais ou menos assim Nossa mano O Julio trocou o céu até pela saveira O moleque ta rico Ele ta rico Vocês já pararam pra pensar Porque o cara que vende gás Ele tem o mesmo carro que o meu Isso não é ser rico E pensando nessas coisas Eu queria entender como é que o Beethoven ficou tão famoso Se ninguém gosta da música dele Ah mas hoje em dia também tem muito artista que é famoso Mas ninguém gosta da música dele Mas pelo menos cachorro não chora quando ouve Só o Beethoven consegue isso Imagina você ficar meiasis produzindo a música Pensando na melodia Achando que vai ser um espetáculo Aí na hora que você começa a tocar os cachorros chora Ah 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 Shhh Porra Dá pra ficar quieto porra Senão eu não consigo aqui Caralho Vai pra fora Vai pra fora Vai Porra até de luz Você tá gritando Caralho deve ser muito ruim mesmo Minha música deve ser muito ruim Ah nem eu tô gritando mais Nem eu tô gritando mais Aí você passa por tudo isso E no final sua música vira a música do gás Ainda bem que o Beethoven morreu há muito tempo atrás Porque se ele tivesse vivo hoje ele ia morrer de desgosto Enfim como eu ia falando O Celta era foda porque é pequeno A Saveira é foda porque é um carro de egoísta É um carro de quem não quer dar carona E também é um dos carros mais visados do Brasil Então as vezes você pode estar andando na rua E você pode ser roubado do nada Sem nem perceber E esses dias eu tava andando de carro Aí eu cheguei à conclusão De que a pomba é o bicho mais burro do mundo Porque é assim A pomba tem asa Ela voa Só que quando um carro vai na direção dela O que a burra faz? Ela corre A pomba vem um carro pra atropelar ela Ela corre O que é isso? Isso é preguiça ou é o que? Tá achando que a galinha? Se é a galinha eu entendo Porque a galinha é inútil A galinha tem asa Mas aquela porra não voa Já a pomba tem asa É ver um carro pra matar É matar É vida ou morte Ela não percebe E ela corre do carro E tem pomba que morre assim Quando eu vejo uma pomba atropelada na rua Eu me indigno, mano Eu não aceito É uma coisa que não aceita Tá dentro de mim Eu nunca vou aceitar Ah, pelo amor de Deus, né, mano Olha, morreu Aff, mas ela morreu atropelada Não, não Como é que pode, mano? Ela fica comendo pedra no meio da rua Aí vai morrer atropelada Eu não aceito essas coisas, não Não dá Ô, porra E nego ainda vem falar pra mim Que a pomba representa a paz Nossa, a pomba representa a paz Desde quando ser burro Representa a paz? Não faz o menor sentido Você não vê ninguém na rua Olhando uma pomba e falando Caralho, olha Eita, que bicho que me deu a paz, ó Porra, vou até doar um sangue ali, ó Nossa, vou até dar dinheiro pro mendigo Ele tá soltando paz, o bicho, ó Nossa, vou até ajudar uma idosa a atravessar a rua Eu vou no ponteiro hoje à noite E vou falar que te amo pra puta Se pomba representasse paz Osasco nem ia ser essa merda, não O Nelson Mandela ia ser meu vizinho Pomba atrás é desgraça E às vezes ela pode te fuder Só de você falar o nome dela Olha, realmente, seu perfil é muito bom, né É um perfil que se encaixa muito bem na nossa empresa É um prazer ter você aqui Mas agora eu queria saber qual animal você seria Mas não vem com o leão Ah, eu sou o leão porque o leão é o rei da floresta O leão, porra, ele manda naquela porra Porque, porra, eu sou o gerente Então você querendo ser o leão, você vai tomar o meu emprego Se eu pudesse ser um animal, eu seria uma pomba Pomba Puta Que pariu Pomba não, porra Pomba A porra da solução tá lá Vem a porra do cara, a pomba quer correr Puta, bicho preguiçoso Porra Fica lá, porra, comendo pedra Você vai fazer o quê? Vai trazer marmita de pedra pra você comer aqui, porra Porra, tanta coisa pra falar, cara Você porra, porra, fala, sei lá, você é a girafa Você é a girafa, olhar tudo por cima em primeira mão Saber de tudo que tá acontecendo, sempre tá ligado Ser um mamute que ninguém mexe com você Ninguém pode dar O cara é foda, o cara é porra, o cara é pica Você quer ser uma porra De um pinguim horrível Um pinguim feio, uma pomba Um pinguim com down Sai da minha empresa, porra Currículo é o caralho Porra de currículo Pomba não, porra Esse cara vai ver Eu vou mostrar pra ele que eu sou capaz No fundo, eu até entendo a pomba Porque eu odeio voar, eu odeio pegar avião Mas tem hora que é necessário Tem lugar que não dá pra ir andando Tipo o Japão Eu nunca vou falar Ai não, eu não vou pro Japão de avião não Eu dou meu jeito aqui Vou pegar meu carro Tudo bem que esse exemplo é exagerado O Japão é longe pra caralho O Japão é tão longe Que é mais fácil você subir lá em cima Lá esperar o mundo rodar E depois descer no Japão E eu não lembro se eu contei pra vocês Mas eu tenho um problema Que eu levo tudo ao pé da letra Esses dias eu peguei um voo Eu tava conversando com alguém No WhatsApp Antes de decolar Aí a pessoa pegou e me falou assim Ô, deixa eu ir nessa janela aí Eu nunca fui na janela na minha vida Eu sempre quis ver Deixa eu ir Para de ser ruim Para de ser chato Fica aí, meu Na volta você vem Por favor Deixa eu ir na janela E não vai pensar que eu tô zoando Deus Mas é minha cabeça que imagina essas coisas Eu não tenho culpa Era igual na escola Que eu ficava tentando decifrar O que que era aula de educação sexual Bom dia classe Hoje eu vou passar pra vocês Instruções sexuais, tá? De educação sexual O primeiro passo É sempre dar bom dia pra parceira Antes do ato, tá? Bom dia Depois penetra Vai com calma E quando for pedir pra trocar de posição Tem que falar aquela palavrinha mágica Que é Por favor Isso mesmo Aê Tão bom, vocês tão bom Não ejacular na cara da parceira Porque é falta de educação E dá cara Mãe Minha mãe enxerga bem na hora que eu vou falar dela E pior que eu Pra entender as coisas É só minha mãe Mas não é porque ela é pomba Ou porque ela leva ao pé da letra É porque ela não entende essas coisas de internet Esses dias mesmo Meu Facebook foi hackear Aí na hora que eu fui hackeado Eu recebi um aviso no meu celular Dizendo que eu tinha um hacker lá E que ele ia cair Aí eu liguei desesperado pra minha mãe Alô, mãe, mãe Pelo amor de Deus Ó, não me pergunte por quê Depois eu explico Só entra na minha conta do Facebook agora E como é que eu faço isso aqui? Digita aí no computador www 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 www.facebook.com Não tá carregando não Como não tá carregando, mãe? Joga no Google então Isso, tô jogando Tô jogando agora mesmo Mãe, pelo amor de Deus, mãe Vai cair os hackers Tá foda, mãe Vai cair os hackers Tá derrubando Meus hacks Tá caindo Pelo amor de Deus Meus hacks Vai cair não, desgraça Eu não fiz as prestações à toa não Não vai cair não Não vai Não vai Marabras, filha da puta Enfim, esse foi mais um vídeo meu Espero que você tenha gostado Vamos bater recorde de like Quero ver todo mundo deixando os seus likes aqui Quero estourar esse botão de like Se você não conheceu o canal Não esqueça de se inscrever Compartilha pra todos os seus amigos No Facebook, no Twitter Em toda a rede social Qualquer coisa Até no Orkut Me siga nas minhas redes sociais Vão estar todas aqui na descrição Inclusive o Snapchat que é Cossiello E acho que é só isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Valeu Aaaaaaah